Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World The Game E no vídeo de hoje, vamos tentar aqui chegar de novo até o nível 8, tá pessoal? Então vamos fazer aqui as coisas de sempre Tá pessoal, depois eu não fiz e já volto Bom pessoal, voltamos Espera pessoal, só espera aqui Bom pessoal, vamos tentar fazer depois, tá? Tchau 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 Bom pessoal, agora estarei aqui Vamos colocar aqui o nosso Maginca Sal Nosso Minus Celes E o nosso Tristeráticos aqui, tá? Então vamos lá E aí mas houve um pequeno probleminha tá então já vamos voltar aqui já Pessoal, parece que eu uso a asteroid, parece que mudou um pouquinho né Então vamos lá com o nosso magandrasauro Entrar esse agente no seu nível 40 Bom pessoal, desculpa de novo tá, então mas o que importa agora é voltar aqui para batar aqui Então pessoal, no vídeo passado, que foi semana passada, o nosso querido João Paulo deixou aqui nos comentários, que as voas vão nesse vídeo aqui Então pessoal, vamos deixar um dos magandrasauro fortes, até o nível 40, deixa aqui nos comentários Beleza, então vamos lá E aí E aí E aí O que é isso? Eu não vou começar a primeira luta de hoje 10 DNA E o nosso primeiro Saurado de Custado O Argentino Saurado O Argentino Saurado de Custado O Argentino Saurado O warranty dooch Ombra de Custado Más uma mángua Crack-oce Bom, pessoal, vamos juntos e hoje vamos pôr um sobre o nosso preciato aqui. Bom, pessoal, eu vou com vocês já. Bom, pessoal, botamos aqui e já vou ficar. Bom, pessoal, infelizmente não deu pra ir, mas é melhor fazer esse problema. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal. Vamos lá. 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 Bom pessoal, perdi aqui uma, mas a gente já, como sempre disse, a gente já aprende perdendo, tá? Bom pessoal, perdi aqui. 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 Bom pessoal, perdi. Bom pessoal, perdi. Bom pessoal, perdi.